Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E esse vídeo aqui é bem legal. Esse vídeo aqui eu vou mostrar pra você que tem empresa, lojista ou pra qualquer tipo de pessoa que tem um Instagram pra negócios, pra divulgar produtos e pra vender. Se você tem aí seu e-commerce também e tudo mais. Sabe aqueles Instagram que você entra e lá nas fotos aparece lá, por exemplo, em roupas? Aparece uma sacolinha, né? Vou mostrar uma foto aqui na lateral, vou deixar mostrando aqui. Então, essa empresa aí, provavelmente, bem provável não, ela acerta que ela tem uma loja dentro dela configurada. E como faz pra configurar essa loja? Se você não sabe, então fica comigo que eu vou mostrar pra você como que faz pra você configurar a sua loja no Instagram. Tá bom? Ah, e deixa eu fazer uma pergunta. Antes de começar esse vídeo, eu já quero saber se você é inscrito no canal, tá? Se você não é inscrito, eu vou aguardar, então, você se inscrever. Clicando no botão vermelho logo abaixo e ative o sininho, tá? Tem que ativar o sininho pra que você sempre receba em primeira mão todos os vídeos que eu faço sobre tecnologia, redes sociais, marketing e tudo mais. Sempre tem vídeos bem bacana aqui que vale a pena você conferir e tá aprendendo também algo comigo. Tá bom? Então tá. Já se inscreveu? Tô esperando. Então, se inscreveu, se inscreveu, clicou no botão vermelho. Então, bora lá. Vamos pro vídeo. Muito bem, então, pessoal. Aqui com a minha conta do Facebook aberta, eu vou mostrar pra vocês, então, como que vai fazer pra vocês criar aí, criar e configurar aí essa loja pra que você tenha aí pra vender seus produtos, tá ok? Então, vamos lá. Bom, eu tô aqui na minha página, tá? Primeiramente, você tem que ter uma página, tá? Tem que ter uma página. Então, se você tem uma página no Facebook, Ah, mas eu não gosto do Facebook, não uso o Facebook, tá? Mas tem que ter, porque os mesmos donos do Instagram são os mesmos do Facebook, então, mesmo da página. Então, você tem que ter. Não tem outra escolha. Vai ter que ter uma página. Vai ter que criar ali uma página bem simplesinha, como criar uma página no Facebook, tá bom? Então, você tem na página do Facebook, esse modelo aqui, da página aqui, pode ver que tá em modo escuro, é o novo layout do Facebook, é o novo Facebook, né? Então, se você quiser, você já ainda não tem esse novo Facebook aqui, tem um videozinho meu aí no meu canal, que mostra como você ir lá e já ativar o teu novo Facebook, tá bom? E eu vou mostrar como é que você faz por aqui e também pelo antigo, né? Já que talvez você tenha um antigo. Então, deixa eu... vou mudar aqui para o antigo já, para começar. Só para mostrar onde está, mas depois eu vou dar segmento com o modelo novo. Até porque esse modelo novo é o que vai ficar agora, né? Então, não tem por que a gente ficar trabalhando com o modelo mais antigo. Então, eu estou abrindo aqui a minha página no modelo mais antigo. conferindo aí se está gravando a tela, né? Então, pessoal, está abrindo aqui. Então, pessoal, aqui pela minha página, no modelo antigo, né? Então, a gente vem aqui, ó. Você tem que estar com essas... Igual aqui como está para mim, tá? Você não vai clicar em nada aqui de cima. Você simplesmente vai vir aqui em loja. Vai aparecer aqui depois, embaixo de serviços, vai vir lojas. Se por acaso não tem essa opção de lojas aqui... Então, pessoal, para você chegar... Se acaso você não tem uma loja lá, ali onde eu mostrei na primeira vez, aqui no início da página, ali... Você vai ter que vir aqui, ó. Vai clicar em configurações, vai vir aqui em modelos e guias. E aqui embaixo, vai ter aqui loja, configurações. Você vai clicar ali, ó. Mostrar a guia de lojas. Se não tiver aqui, provavelmente não está ativado. Daí você vai ter que vir aqui e clicar em ativado. Compartilhar a guia da loja. Essa aqui é a URL do seu shopping, da sua loja, tá? Então, depois que você clicou, criou ela, vai aparecer essa opção aqui para você, né... Clicar aqui e copiar essa URL. Tá bom? Como eu já tenho a loja criada lá, então está aparecendo aqui para mim aqui a URL da loja. Então, vamos lá. Então, o mesmo procedimento para a página do modelo novo, tá? Bem modelos e guias. Então, vamos voltar lá na página. No início da página aqui. Pessoal, eu vou mostrando detalhadamente, tá? Posso estar falando bastante, mas é para me mostrar cada passo aonde eu estou indo para vocês entenderem. Como que foi que passei isso daqui. Então, beleza. Daí, ativou lá a página, ela vai aparecer como loja aqui. Tá ok? Tá, então... Beleza, apareceu como loja aqui. Vou fazer agora o procedimento, pessoal, pelo modelo novo, tá? Pelo novo... Bom, vamos mostrar aqui um pouco, para mim ter que voltar depois para esse modelo aqui. Então, você vai clicar em loja. Vai pedir para configurar a sua loja. Então, a configuração da sua loja. Você vai clicar aqui, ó. Então, vai fazer a configuração. Eu concordo. Você vai clicar aqui. E vai dar um continuar, tá? Eu vou continuar, então, por lá. Pelo novo. Para nós... Porque é por lá, na real, que depois você vai sempre continuar a trabalhar, né? Se a tua página ainda não está no modelo novo, com certeza logo mais você já vai ter que atualizar ela. Ou ela mesmo vai se atualizar automaticamente. Pelo Facebook novo. Tá? Vou mudar aqui. Aqui. Então, pessoal, você viu como eu fiz o passo aqui? Então, é só ir lá na setinha ali do lado direito e mudar. Você já pode fazer isso aí para ver se a tua página já tem a opção de novo no Facebook. Já pode mudar para o novo, tá? Não precisa nem esperar ele mudar aí. Então, aqui no novo, pessoal, pode ver que algumas tantas coisas mudaram, né? Então, aqui a página. E ele vem em modo claro, né? Eu que coloquei em modo escuro porque aqui, no ladinho, quando você tem aqui a opção de voltar, é esse meu programa aqui, salvando os contatos das pessoas, hein? Ele tem aqui o modo escuro. Você pode deixar claro o escuro e aqui voltar para o modo clássico de novo. Tá? Então, já ensinei duas coisas aqui para vocês. Se vocês quiserem, então, depois ver como que faz para voltar para modo normal, clássico, do Facebook, é aqui. E também lá no antigo, se você clicar naquele cantinho ali, vai ter lá embaixo mudar para o Facebook novo. Tá bom? Então, beleza. Já foi uma dica aí, mais uma nova dica para você aproveitar e já atualizar teu Facebook também. Tá. Então, aqui, pessoal, lá naquele outro Facebook, estava aqui embaixo, né? Aqui já mudou tudo, né? Então, aqui nele já é diferente. Aqui você tem que vir aqui em mais. E aí tem a loja aqui. Ah, mas o meu não aparece. Tem até o serviço, não tem a loja ali. Então, beleza. Você vai vir em configuração da página. Como a gente fez no outro procedimento lá. E aí você vai ver aqui, ó. Modelos e guias. E aqui, pessoal, olha só. É mais simplesinho. Aqui, ó. Você tem que ativar. Você simplesmente vai ativar aqui, ó. É. Tudo que você que deseja ter na tua página. Que nem eu coloquei lá. Tem serviço, loja. Você só vem aqui e ativa. Provavelmente ele está desativado aqui. E você vai ativar. Até essas outras opções, você pode também estar ativando o que você deseja ter na tua página. Tá bom? É bem interessante aqui. Avaliações da tua página. Se tu quer permitir que as pessoas avaliem ou não. Se vai selecionar sim ou não. Tá bom? Então, vamos voltar lá na página. Então, aqui na página novamente, pessoal. Então, agora, vamos lá. Vamos aqui no mais. Loja para nós configurar a nossa loja. Beleza? Então, olha só. Então, aqui apareceu igual lá no outro lá que eu estava mostrando para você. Sua página ainda não foi projetada para o novo Facebook. É, está dando a resposta. Porque, assim, esse novo Facebook ainda está sendo bem... Está sendo projetado. Ele está ainda... Não está 100% totalmente pronto. Mas, logo, logo, agora já está todo mundo usando. Vai estar todo mundo com ele 100%. Tá bom? Então, já é... Por isso que já é bom começar a usar ele, porque já a gente está acostumando com ele. Porque, se você for ver, ele mudou bastante coisa depois dentro dele. Mas, depois, cada um testa aí. Você vai clicar em... Eu concordo. Tá? Para configurar aqui a sua loja. Você vai clicar aqui em continuar. E esse procedimento que eu estou fazendo agora, que se pode fazer com o modelo antigo, tá? Se você não quer mudar para o Facebook novo, quer fazer no antigo. Beleza? Selecione o modo de finalização da sua compra. Escolha como você quer que as pessoas comprem produtos na sua loja. Então, enviando mensagem para comprar. Permita que as pessoas enviem mensagem para tirar dúvidas e fazer a compra. Ou finalizar a compra, né? Então, esse aqui. Direciona as pessoas para um outro site. Porque concluam suas compras. Então, ou seja. Aqui as pessoas vão chamar você para fazer uma compra. Para perguntar, conversar, tirar dúvida. E nesse aqui, já vai ser direcionado para o teu e-commerce. O teu e-commerce, o e-commerce que eu digo é a tua loja. Loja é um site, pessoal. Que você tem lá um site. Você deve ter um sitezinho que você tem teus produtos, tem o teu carinho de compra. Tem o local de perguntas. Tem como fazer a compra lá, gerar boleto, tudo mais, tá? Ah, eu não tenho essa loja aí. Eu não tenho esse site. Calma. Calma, eu vou mostrar para você depois uma outra formazinha. Você criar esse sitezinho bem rapidinho, bem simplesinho. Porque ele tem que destinar você para algum lugar. Porque antes que tu me pergunte, mas como é que ele faz esse pagamento? Como é que faz tudo isso? Eita, tudo vai ser criado tudo em uma outra plataforma. Beleza, pessoal? Mas é bem tranquilo. Fica tranquilo. Então, eu aconselho, então, daí que clicar aqui para direcionar seus clientes para um outro site. Que é aonde eles vão entrar e aí sim efetuar a compra. Então, vai clicar em continuar. Então, aqui é a moeda brasileira, no caso. E nós, brasileiros, né? Se uma outra pessoa que estiver vendo aí tiver outra moeda, vai escolher aqui, vai vir aqui e vai escolher outra moeda. E vai dar um salvar. Então, aqui, pessoal, a loja está pronta. Lembrando que, para aparecer a loja lá no Instagram, leva uns dias, tá? Você vai receber notificação que a sua loja foi aprovada. Seus produtos já podem ser comercializados, divulgados no Instagram. Mas, por enquanto, ela permanece só na página, tá bom? Então, não se apavore se você criou outra página aqui e foi lá no Instagram e foi lá no Instagram. Não tem nada aqui, tá? E você vai ser notificado. Então, aqui você vai adicionar produtos daí. Então, você vai adicionar todos os produtos que tu quer aqui, ó. Foto, vídeo, quantas fotos você quiser também. Você pode estar colocando tudo aqui. Então, aqui, bem tranquilo. Nome do produto, preço dele. Se esse produto está em promoção ou não. A descrição do produto, URL. URL é o site teu, né? No caso, teu site para onde tu quer que a pessoa clique lá na imagem, por exemplo, aqui. Quando a pessoa clicou naquela sacolinha do Instagram, então, ali, já vai aparecer. Ele vai já direcionar para o site que você colocou aqui, tá bom? Então, aqui, já compartilhar este produto na tua página. Então, você pode já compartilhar ele na página para que as pessoas visualizem. E você compartilhe ou crie um impulsionamento, faça algum anúncio também por lá, se você quiser, né? Claro. E aqui, você vai selecionar aqui. Selecione uma condição. Então, uma condição é o quê, né? Se ele está novo, está usado, ótimo, usado, bom estado. Você vai colocar aqui como é que ele está, tá? Então, beleza. E vai adicionar, clicar aqui para adicionar o produto, pessoal. Então, ele vai adicionar o produto. Eu não vou adicionar agora aqui porque eu não tenho uma loja comercial, trabalho com redes sociais e marketing. Então, eu não tenho como adicionar ali para vender meu serviço aqui. Isso é mais destinado para a lojista. Eu poderia até, sim, claro, criar uma arte, talvez aqui, com um pacote do meu serviço e colocar ali para que as pessoas vejam ali na minha página o valor que eu cobro para fazer, por exemplo, um gerenciamento de redes sociais. Ou para fazer uma consultoria sobre alguma rede social para uma empresa. Poderia, beleza. Mas eu prefiro, às vezes, que as pessoas me chamem no Instagram. Então, para isso. Então, ou, claro, que daí lá eu já troco uma conversa sobre o passo meu WhatsApp. Então, beleza, pessoal. A loja está criada. Você já adicionou o teu produto. Então, o que acontece? Ah, como é que tu quer acompanhar os pedidos, as coisas e tudo mais sobre a tua loja? Então, vamos fechar aqui agora. A loja está aí. Está criada. Então, vamos lá. Pessoal, depois que você clicou lá em criou a loja, ela vai vir aqui. Tu viu que ela estava aqui, né? Que a gente criou. Então, se ela não estiver mais aqui, ela está aqui. Ela vai vir aqui. Porque a tua loja está criada. Então, depois que você criar, clicar aqui, adicionar um produto, depois vai ter o que você vai ter que fazer. Vai ter que estar criando, vai ter que estar logando lá o teu site, né? Então, você vai ter que ter um site para direcionar essas pessoas para lá, para fazer, aí concretizar a venda, beleza? Então, como que vai fazer isso? Já vou mostrar. Então, pessoal, depois que você clicou, criou a tua loja, adicionou produtos aqui e tudo mais, você vai vir aqui, pessoal, em ferramentas de publicação. Quando você quer saber se tem produto pendente, pedidos e tudo mais, você vai acompanhar tudo aqui. Ou pela ferramentas de publicações, tá? Você vai clicar ali. Essa mensagem fica dando porque, como eu expliquei, o Facebook está ainda atualizando muitas coisas no... Nesse novo Facebook aqui. Mas tranquilo. Então, aqui vai aparecer aqui, ó, ferramentas de publicações para vocês. Vocês têm os stories, as publicações todas que você fez, né? Os vídeos, biblioteca de vídeos e tudo mais, né? Aqui é onde que você vai ver aí. Aqui, ó, o estúdio de criação, onde você vai entrar dentro dele. Ele também, até para ver lá se a tua página está tendo os requisitos para monetizar ou não, tá? Se você quiser também saber como fazer para monetizar a tua página, ganhar dinheiro com a tua página, esse vídeo também está aqui no meu canal. É só procurar aí dentro, tá, pessoal? É só procurar aí, tem como monetizar e ganhar um dinheiro aí com a sua página no Facebook também. Tá, e logo abaixo você tem aqui empregos e conteúdo de marca e formulários de anúncios de cadastro, né? Biblioteca aqui para tu capturar contatos. E, enfim, a loja. Que é aqui a loja que nós estamos falando. Pessoal, eu espero que eu não esteja... Eu sei que eu estou enrolando bastante aqui, mas eu espero que eu estou aproveitando para dar outras dicas legais também sobre a página, né? Talvez você nem sabia como que fazia para você estar mudando a tua página para um modelo novo. Não sabia que dava para monetizar. Talvez você nem sabia que dava para ganhar dinheiro com a tua página e dava para monetizar ela também, colocando anúncios. Então, você está sabendo também agora, né? Estou aproveitando, mostrando as coisas aqui, mas vou falando sobre outras coisas também, tá? Então, aqui, chegamos na loja, que é o intuito. E aqui tem os produtos que você cadastrou as coleções, porque lá dentro você vai poder criar coleções, pessoal. Eu não entrei lá dentro para criar o produto, né? Que era para adicionar o produto. Mas quando você for adicionar o produto, você vai adicionar o produto e depois ele vai pedir se você quer criar coleções, tudo mais. Você vai fazer um monte de coisas ali dentro. Vai ter seus pedidos pendentes, os pedidos que você já fez e ver a tua loja também vai ter aqui, tá? Então, se você clicar ali em ver a loja, a experiência vai abrir aqui o normal, aquele senho que antes a gente fez, né? Tranquilo. O que eu vou ter que mostrar, então, para vocês agora? Não sei se ficou alguma dúvida, eu gostaria de explicar bem bonitinho, para ficar bem legal esse vídeo. E vocês também não ficar com nenhuma dúvida, né? Bom, adicionar o produto, criar, eu acho que eu vou ter que mostrar, então, só para vocês agora. Dar uma dica de um site que vocês podem estar acessando ele para criar a loja virtual, caso você não tenha. Porque para você ter essa opção ali na página, para funcionar direitinho lá, aparecer lá a sacolinha, que a pessoa clica e já direciona ela para a tua loja, você vai ter que ter um site, né? Um e-commerce ali, um site de compra e vendas online, prontinho já para colocar os links lá para direcionar as pessoas, tá? Então, eu vou mostrar aqui, eu vou deixar uma dica de um site, que ele é bem facilzinho para você criar. Ele já é até próprio, ele já até vincula-se automaticamente já, você pode já criar, fazer a vinculação dele já com a tua página no teu Instagram também, né? Então, e lembrando o pessoal que você primeiro cria a tua loja e depois leva um tempinho aí para que o Facebook avalie e autorize a tua loja para ficar aparecendo lá no teu Instagram, tá bom? Então, vamos para a dica aqui para finalizar, qual que é o sitezinho aí que eu vou deixar para vocês visualizar aí e ver qual é a loja que vocês têm para criar facilmente, tá bom? Pessoal, sobre o vídeo aqui, se ficou alguma dúvida, só me... Ó, vocês podem pegar e me deixar aqui na descrição do vídeo, vou ter maior satisfação e responder a todos vocês. Se vocês desejar, eu já quero também pedir desculpa pela enrolação, se eu enrover demais, mas é para fazer um videozinho bem detalhado, tá? Para vocês entenderem bem. E claro, se tiver alguma dúvida, quiserem também, podem me seguir no Instagram lá, o Osmar Cola, tá? Então, podem me seguir no Instagram, me procura lá, me chama lá, fique bem à vontade. Vamos lá. Então, pessoal, eu abri aqui a nova aba, e eu estava com uma outra aba aberta. Então, esse é o site, né? Esse é o sitezinho aqui legal, né? E ele é bem tranquilo, ó, você viu que eu abri o sitezinho, já vai ter uma pessoa que vai chamar você aqui para te auxiliar e te ajudar em tudo. Tem aqui, o site é o Bagi, né? Esqueci de falar o nome. Tem a sua própria loja online de uma maneira rápida e fácil, sem precisar ter nenhum conhecimento técnico. Então, assim, quero testar, você tem um teste aí por sete dias, pessoal. Ele dá um teste para você montar, testar, ver se realmente é o que tu gosta. Então, assim, bem fácil, mas ela é bem fácil de integrar, integrar ela com o seu Instagram e tudo mais, com a sua página. Então, ela tem aqui tudo como funciona, está tudo escritozinho bem bacana. Então, essa aqui, eu quero deixar como uma dica para você, para você acessar esse site aqui. Vou deixar na descrição do vídeo o site também, para que você acesse, né? Vem aqui online, aí você manda aí um oi e aí com certeza o pessoal vai já atender vocês aí para fazer o atendimento e explicar como que vai funcionar também, tá? Eu vou fazer um outro vídeo, pessoal, também, para mostrar também como funciona, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. No próximo vídeo que eu fizer, eu vou mostrar detalhadamente como que você vai fazer para vincular essa conta, criar essa conta aqui no site e tudo mais, tá? Mas, assim, eu quero deixar essa dica aqui desse site para você criar a tua conta ali dentro. Olha só. Criar a tua conta ali e aí, pessoal, começar... Aqui, ele é vinculado, né? A integração que eles fazem, né? A integração aqui, ó. Já faz a integração com o Instagram Shopping, né? Essa colinha, né? Como ali, ó. Já faz a integração. Então, esse site aqui é muito interessante. Importação de imagens também. Isso aqui eu vou explicar no próximo vídeo, tá? Isso aqui, quando vocês colocarem imagem, tudo que você postar no Instagram, ele já vai... É dentro do site que ele vai reconhecer o que é produto para vender. Você vai colocar lá para ele reconhecer o que é produto para vender e o que não é, tá? Então, é muito bom, tá? Controle de pedidos, estoque, tá? Antes que vocês me perguntem, sim, ele vai ter lá o... Como enviar os produtos, né? Vai estar ali pelos correios, tudo mais. Todo o mecanismo que eles fornecem, né? Então, show de bola. Ah, pessoal. Não posso esquecer. Também eles têm um aplicativo, tá? Deixa eu até procurar aqui. Mostrar para vocês o aplicativo deles, tá? Estava esquecendo que eles também têm um aplicativo. Então, você pode estar fazendo pelo site e também pelo aplicativo. Mas, assim, lembrando que eles têm dois aplicativos. Então, seria interessante, né? Você... Eu já quero mostrar como é que você faz para encontrar o aplicativo deles. Mas você pode estar fazendo pelo site, tá? Você... Aqui eu coloquei meu celular aqui na lateral, já. Aqui no... Do lado aí. E você vem aqui na Play Store E digita BAGI E é esse aqui, pessoal. O BAGI Vendas. Tá ok? Então, você vem aqui, procura esse aqui, clica em Instalar E aí faz aí os seus procedimentos, tá bom? Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre o assunto que eu falei aqui. Se você ficou com alguma dúvida aí, né? Pode deixar aqui na descrição do vídeo para mim, tá? Ter a maior satisfação em responder cada um de vocês, tá? E como eu falei, se inscreve no canal para que você receba os novos vídeos da loja. Como integrar ela aí com a tua conta do Instagram. Eu vou fazer outros vídeos com a integração. Como divulgar seus produtos também. No gerenciador de anúncios. Então, assim, tem muito vídeo bacana que vem aí que vai te ajudar bastante para você aprender a vender pelo Instagram. Beleza, pessoal? Então, conto com a inscrição de vocês e já ative a notificação também para que você receba, né? Os vídeos em primeira mão. Beleza? Até o próximo vídeo, então, pessoal. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí